A Operação Lava Jato, gente, tá sendo desnudada, dissecada pela Operação Vaza Jato. A Operação Vaza Jato, que a gente chama, foi a descoberta de conversas dos promotores no aplicativo Telegram. E ali já apareceu de tudo. Apareceu que eles queriam criar uma fundação bilionária pra se autopatrocinar com recursos das multas pagas pela Petrobras e pelas empresas como ressarcimento por atos de corrupção. Eles quiseram e operaram pra manipular os procuradores que iam atuar no caso Lula, pra manipular provas. E agora, essa semana, saiu uma coisa grave. Pra pressionar que um acusado da Aldebrecht, que tá em Portugal, se entregasse, eles operaram uma ação da Polícia Federal na filha, contra a filha dessa pessoa, desse executivo da Aldebrecht. Foram na casa dela, tentaram prendê-la, tudo com a anuência de Sérgio Moro. É um conjunto de legalidades que não tem parâmetro. E ainda não apareceu tudo, vai aparecer mais coisa. Eles atacam ministros do STF, eles atacam ministros do STJ. Então o que a gente espera agora é que o STF analise essa operação Lava Jato e tome providências. E no caso de Lula, anule o processo de Lula, porque é um processo fajuto. Não tem provas, não tem elementos, a condenação é absurda. Tem que ser anulado. E Lula tem que ser libertado. Lula libera!